Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente vai falar sobre alfabetização e o ensino da língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje eu vou ensiná-los a confeccionar um jogo para usar nas aulas de ortografia. Não é para usar com as crianças pequenininhas, tá? Aquelas que estão se alfabetizando, mas para usar aí talvez no segundo, terceiro ano do ensino fundamental, quarto se você achar necessário, mas não para quem está se alfabetizando. Se está alfabetizando não é o caso. Então eu vou apresentar agora como fazer o jogo e eu espero que vocês consigam aproveitar o mês aí de janeiro. Dezembro todo mundo quer descansar, mas janeiro para confeccionar todo o material que vocês vão usar em sala de aula o ano que vem. Então eu espero que esse vídeo ajude-os a ter mais ideias para trazer mais ânimo e alegria para suas aulas de ortografia. Vamos ver o vídeo? Eu vou mostrar para vocês passo a passo como confeccionar esse quebra-cabeça das palavras para jogar esse quebra-cabeça ortográfico. Então primeiro você imprime a folha que a gente fez no computador e aí eu vou colar atrás dela uma outra folha de sulfite colorida. Por quê? Senão as crianças fica só a folha de sulfite, fica muito clarinho, as crianças conseguem enxergar o que está escrito e aí tira toda a graça do jogo da memória. E como nós vamos plastificar, pelo menos nesse meu caso aqui, você tem que passar a cola em toda a extensão do papel. Porque senão, depois quando você plastificar e cortar as pecinhas, que eu vou mostrar mais tarde, elas podem desgrudar. Então a gente passou aqui a cola em toda a extensão, eu botei essa folha colorida atrás, então as crianças não conseguem enxergar as palavras. E com esse material aqui, agora eu vou levar para a papelaria e vou encadernar. É claro que se você não tiver como encadernar, na sua cidade não tem esse tipo de serviço, você pode fazer uma cartolina que é mais duro, você pode confeccionar. É lógico que no papel vai durar um pouco menos, né, porque as crianças acabam amassando, rasgando, mas se for a sua única alternativa, depois quando estragar você faz outro. Eu gosto de fazer assim, como vocês vão ver como vai ficar o trabalho final depois, porque dura para sempre. Se as crianças não perderem a pecinha, eu vou usar esse ano e no ano seguinte, porque é plástico, não tem como estragar. Então, estricado a gente vai ter esse material aqui, tá, essa folha dura. E aí eu vou pegar uma guilhotina, um aparelho como esse, para a gente poder cortar, você também pode cortar na tesoura, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas enfim, eu corto aqui, tá? Então, eu vou mostrar só um, eu tenho vários, olha, eu fiz um para assentos, eu fiz um para plural, eu fiz um para cedilha, eu fiz outro para x, s e s. Então, eu vou trabalhando com diversos materiais para trabalhar diferentes problemas em língua portuguesa, né? Então, eu vou cortar esse aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como é fácil usar esse material aqui. Olha, se vocês não têm, eu não sei, talvez na Amazon vocês possam encontrar, mas é uma guilhotina, olha, de plástico, ela é bem simplesinha. E aí, a gente vai ter as pecinhas aqui, eu vou mostrar para vocês já, já. Vou fazer só uma fileira, que aí a gente consegue ver como vai ficar. Então, tá aqui, ó, uma fileira já de palavras, eu corto aqui e eles vão saindo, tá vendo? Olha, pequenas pecinhas, tá? E são essas pecinhas que eu vou utilizar para fazer o jogo da memória. E tá aqui, e é isso, gente, eu não vou cortar tudo, acho que vocês não precisam ver, mas tá aqui as pequenas peças. E depois, com essas várias pecinhas, né, eu fiz diversos materiais, eu guardo tudo num saquinho só. Vocês podem trabalhar com caixinhas, com envelope. Então, aqui eu tenho um da letra H, eu ponho no Zip Lock, você pode colocar no envelope. Aqui eu tenho meses do ano e dias da semana para as crianças aprenderem a escrita, tá? Eu tenho X e CH, tenho acentos, enfim, eu tenho diversos desses, né? Eu vou começando a fazer diversos jogos para que eles possam trabalhar diferentes problemas em língua portuguesa. E é isso, eu acho que esse material ajuda bastante nas aulas de ortografia. É fácil de confeccionar, como vocês viram aqui, e as crianças adoram jogar. E é isso, pessoal, esse é o jogo, espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá para o meu site, onde eu vou deixar alguns dessas tabelas que eu confeccionei com as palavras, tá? De H, de SS, de Cedida, eu vou deixar lá no meu site, se vocês quiserem imprimir, tá pronto. Mas eu oriento que vocês também refaçam as suas com os problemas da sala de vocês, ok? Gente, o ano está começando. Não deixem de ver a minha playlist Curso de Alfabetização. Se você é novo no canal, não conhece meus vídeos ainda, eu tenho um curso de alfabetização com 20 aulas, que vão tratar desde problemas de segmentação de palavras, fluência de leitura, compreensão de texto. E todos esses vídeos são super importantes para complementar a sua formação enquanto professor alfabetizador. Então, procura lá a minha playlist Curso de Alfabetização e comece a assistir. Grande beijo para vocês, pessoal. Tchau!